Bom pessoal, hoje nós vamos estar dando uma dica como fazer pavio rápido. Primeiro que vocês vão precisar, pólvora preta. A queima do pavio depende da pólvora, porque se a pólvora não for boa, o pavio não vai queimar rápido. Essa minha aqui eu também acho que não é muito boa, mas não vai estar fazendo aí, o pessoal vê, certo? Bom, quando você fazer o pavio, você vai notar que não vai ficar igual o que você compra. Primeiro porque quem faz pavio para vender, eles têm licença do exército e eles podem conseguir materiais como o carvão, o nitrato de potássio, esses materiais. Mas eu estou usando aqui uma pólvora negra que eu tirei de umas bombas, eu triturei ela, mas vamos ver aí se ela é boa. Bom, vamos lá, vão precisar de pólvora, pólvora depende do tanto que você vai fazer. Barbante, barbante tem que ser orgânico, de origem vegetal, certo? Se for inorgânico, não vai dar certo. Bom, eu estou pegando ele, eu desfio ele, porque o segredo também do pavio é você conseguir colocar o máximo de pólvora possível em um pavio, certo? Então eu vou estar passando nesse pavio, aqui, ele é um barbante só, eu estou desfiando ele, aqui, ele está dando a quatro pontas, certo? A gente vai estar fazendo. E vou estar usando o álcool. Aqui não é água, isso aqui é álcool, que eu vou estar usando aqui, ó. É álcool, certo? Bom, eu tenho uma maquininha que eu fiz para fazer pavio. Eu peguei uma garrafa, eu tiro a tampa dela, eu prego um prego nela aqui e ponho um plastiquinho embaixo. Aí eu ponho a pólvora aqui e um pouquinho de álcool junto com a pólvora, você mistura um pouco. Depois você passa o pavio aqui, certo? Eu vou estar usando também essa morcinha aqui para segurar, certo? Vamos lá. Vamos prender aqui primeiro. O que a gente vai estar fazendo? O vídeo vai ter a parte 2 do teste do pavio, ok? Bom, primeiro você prende assim, certo? Você tem que desfiar o seu pavio. Eu vou estar fazendo um pedacinho aqui, para vocês verem. Aqui, você quebra um pedaço de pavio, dá um nó na ponta, desse nó para baixo você desfia, certo? Vou estar desfiando aqui também. Bom, desfiei um pouco aqui, certo? Aí o que vocês vão fazer? Pálvora negra, vocês põem no potinho. Vou estar pondo em uma folha de caderno, aqui para ficar mais fácil. Certo? Vocês vão pôr aqui. Aqui assim, certo? Vou estar tirando aqui para mim. Eu esqueci de pôr o barbante. Certo? Primeiro de tudo. Pega o seu barbante, passa aqui, abraçando o prego, certo? Eu estou usando uma tesoura para me auxiliar. Aqui. Passei, certo? Vou puxar para um lado e vai pegando a pólvora e vindo para o outro, certo? Vamos lá. Pode prender. Sua maquininha, sua esqueminha. Você vem aqui, joga um pouco de pólvora. A pólvora, o segredo dela também é que você tem que se triturar. Eu vou passar um pouco para estar mostrando. Aí, aqui, ó. Vê melhor. Joguei um pouco de pólvora aqui, certo? Eu passei o meu barbante aqui, certo? Aí você vai pegar o álcool. Tem que ser álcool. Aqui, ó. Álcool. Você vai jogar um pouco. O álcool vai ajudar a grudar a pólvora no pavio. Ele vai ajudar a grudar a pólvora no pavio e vai evaporar. Evaporar vai ficar só. Aqui, ó. Aí você faz assim, ó. Tá vendo? Vai dar para eu fazer um pouco mais. Então eu vou amarrar mais um pouco de pavio aqui. Fazer um pouco de barbante. Meu rolinho aqui. Aí você vai puxando para o lado. Eu joguei um pouco de álcool aqui. Vou jogar um pouquinho mais de pólvora. Você vai fazendo assim, como se estivesse passando o feroz. Vai passando em todo o seu pavio, certo? Vou fazer apenas esse pedacinho para o teste, certo? Como vocês podem ver, ele fica bem preto. Aí, depois disso aqui, manda para o sol. Certo? Manda para o sol direto. Espero que vocês tenham gostado. Tchau.